E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo vários cupons para o seu PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que você é cupom no PicPay, sai primeiro aqui, então vale a pena participar. E aí embaixo tem outros dois links, um para você ganhar dinheiro no cadastro e outro com mais cupons do PicPay, dá uma olhada. Vamos lá então para o primeiro cupom, que é o cupom N-O-V-O, tudo em letra maiúscula, cupom novo. Ativar, ele é um cupom que paga um bônus de R$20,00 para quem é novo usuário. Então se você está chegando agora, você consegue utilizar esse cupom e ganhar uma graninha. Para quem é usuário antigo, pode entrar, mas não consegue ativar. Se você é usuário antigo, tem dois cupons para você nesse vídeo. O primeiro cupom é o AMAZONBRASILMASTER50, mais 4% de cashback. É um cupom muito bom de R$50,00. Para quem não sabe, está rolando nesse momento o Amazon Prime, uma promoção lá com smartphones, fones de ouvido, notebooks, muito desconto. Então você pode usar esse cupom por lá. Eu vou deixar o link do Amazon Prime aí na descrição. Na verdade é mega oferta, o Amazon Prime, e aí você pode utilizar esse cupom. O link da promoção está aí embaixo. Outro cupom bacana que você encontra aqui é o cupom da Shopee, R$10,00, PicPay 100 OFF. Na verdade, perdão, é R$10,00, aqui é o R$10,00, mas é R$10,00. E ele te dá R$10,00 mais 2% de cashback. Para você achar esses dois cupons, basta acessar a loja do PicPay, depois cupons, e na lista você vai encontrar esses cupons. Lógico, para usar o cupom, se eu pegar ele já era, mas para pegar o cashback você tem que vir aqui nesse menu que eu acabei de citar. E para fechar, o quarto cupom desse vídeo, tudo em letra maiúscula, é o cupom PICPAY. Cupom também para contas novas. Como é que funciona esse cupom? Você faz o pagamento mínimo de R$20,00, um boleto, ou manda dinheiro para alguém que tem PicPay, e você ganha R$20,00 de bônus. Bem legal. Links aí embaixo e até o próximo vídeo. R$20,00.